Oiê! Nesse vídeo eu vou te mostrar um desafio festeiro de como fazer um chá revelação em 6 dias com custo super baixo. Vem comigo! Oi, gente! Tem uma super novidade. Eu vou ser titia. Meu irmão e minha cunhada estão grávidos e a gente resolveu fazer um chá revelação super vapit-vupit. Hoje é segunda e a festa vai ser no sábado e vai ser aqui em casa. Então, tem que preparar tudo para dar tempo de fazer para sábado. Eu vou mostrar para vocês o espaço aqui, o que eu pensei para essa decoração. Então, eu vou fazer a decoração nesse espaço aqui. Vou utilizar esse balcão azul marinho para fazer a mesa de doces. E aí eu vou substituir esse quadro aqui por uma decoração ali no painel que tem a ver com o tema. Vou desmanchar a árvore, o pinheirinho, o Papai Noel e tal. Colocar os pratos aqui de docinhos. E aí eu vou aproveitar que o balcão tem essa cor bem linda, que é esse azul marinho, azul petróleo. E vou utilizar essa cor como paleta de cores da decoração. Então, eu vou usar o azul marinho e o rosa. O rosa representando a menina e o azul marinho representando o menino. Então, agora vou sentar, vou desenhar aqui uma decoração para o painel, fazer um projetinho dessa decoração para agilizar o processo e deixar tudo prontinho para essa semana. Eu acabei de finalizar aqui a arte que eu fiz para decorar o painel do chá. E eu acabei de descobrir que a gráfica está fechada, porque hoje é dia 30 de dezembro. Então, agora para o feriado, dia 1º, de ano novo, ela vai estar fechada e vai abrir só dia 2 de janeiro, que é na quinta-feira, antes do chá. Mas vai dar tudo certo, vou preparar o arquivo, vou mandar para a gráfica agora, para esperar que eles me entreguem na quinta mesmo. E aí eu vou recortar e deixar tudo prontinho para sábado. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu acabei de terminar. Vou mostrar para vocês essa arte linda que eu fiz para o chá. O principal objetivo para mim desse projeto foi definir aqui essa decoração que vai substituir o quadro que fica em cima do balcão. Então, eu desenhei dois coelhinhos muito, muito fofos. Eu amei a carinha dos coelhinhos, o jeitinho deles. E aí eu vou fazer uma forma de pendurar os coelhinhos na balancinha, bem nos preguinhos que seguram o quadro. E o outro objetivo desse projeto, para mim, foi ver se a paleta de cores, da forma que eu estava pensando, já que eu vou utilizar o balcão azul marinho, então combinando essa cor com o rosa, ficaria legal e daria essa sensação de menino e menina. Então, eu super gostei, eu achei que ficou super moderna a combinação de cores. E agora vou mandar, vou preparar o arquivo para imprimir esses coelhinhos aqui, para a gente poder montar e decorar o chá. Chegaram aqui os impressos, os coelhinhos da gráfica. Agora eu vou cortar com a tesoura e imprimir. Olha aqui, R$14,00 de impressão, cinco folhas. Eu separei em folhas, ó, que nem aqui a coelhinha, tá sem as orelhinhas, né? Então, tá em outra folha, ó, aqui na outra folha tem as orelhinhas, as orelhinhas, as orelhinhas, para ficar maior. Porque aí eu consigo fazer uma folhinha maior, né? Ó, o coelhinho, o corpinho dele numa folha, a cabecinha lá em outra. Terminei de cortar tudo aqui na tesoura, foi bem rapidinho o corte. E, ó, note que eu coloquei, eu deixei um espaço para poder fazer a montagem, a colagem aqui das orelhinhas, ó. Aqui do pescocinho, ó, deixei um pedaço de papel para poder colar aqui a cabecinha no corpinho. Então, agora é montar. Aí eu fiz uma, eu tenho que cortar ainda a balancinha para colocar eles em cima. E daí colocar no painel a decoração. E daí eu fiz um pedaço de papel. Eu já colei aqui todas as partes dos coelhinhos, né? Então, a orelhinha já está colada, a cabecinha já está colada. E o que eu vou fazer agora? Eu cortei uns pedaços de papelão, ó, e vou colar um aqui na balancinha, que é esse retângulo. Eu cortei papel dourado para fazer a balança. Eu vou colar um aqui e daí eu vou colar atrás, né? Um aqui e um aqui por trás do desenho, para dar firmeza, tá? E aí eu vou colocar esse barbante aqui para pendurar a balancinha. Então, eu vou pegar ele, colar aqui na balancinha, por trás também, né? Com cola quente, para daí poder amarrar os bichinhos na balancinha e eles ficarem firminhos. Então, colei aqui atrás, ó, um papelão na coelhinha, um papelão no coelhinho. Mas eu deixei aqui, ó, um pouquinho do papelão que eu vou encaixar por trás da balancinha, assim, ó, para ficar mais firminho e ter um contato de apoio aqui também, ó. Um ponto de contato, né? Ó, deixei um pouquinho para fora também. Aí agora eu vou colocar, vou fazer o barbantinho aqui na lateral. Oiê! Chegou o grande dia, é hoje que a gente vai saber se é menino ou menina. Estou indo lá na loja buscar o balão que vai fazer a revelação. Aí eu vou terminar de montar a decoração e finalmente vamos saber. Vamos lá! Música 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 5 4 3 2 1 Se você gostou, deixa o seu curtir aqui pra mim e me desafia nos comentários, quem sabe eu não gravo o seu desafio no próximo vídeo. Um beijo e bora festejar!